Olá, o Geração de hoje conversa com um cara que deu a volta ao mundo de bicicleta. Ele conheceu 59 países, 5 continentes de bike e tem muita coisa bacana para contar para a gente. Danilo Perrotti, seja bem-vindo à Geração. Obrigado. A gente também vai conversar, quem vai participar com a gente também são os alunos da Escola Estadual Leopoldo de Miranda, do bairro Santo Antônio, aqui de BH. Obrigada pela presença também, gente. Vamos esquentar as perguntas para o Danilo aí. Antes de a gente começar o Votipato, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Danilo, acho legal essa história porque você tem esse foco da bike, mas você começou nadando, né? É, eu como atleta mesmo, eu comecei a fazer natação no Minas. Eu fui atleta de seis anos até vinte e poucos anos nadando. Chegou a competir? Competi, competi para o nato brasileiro. Eu cheguei a pegar meu pódio brasileiro e tal. E era bem sério esse treino. Treinava seis vezes por semana, todo dia, de madrugada, cinco horas da manhã. Então, assim... E tinha bicicleta também aí no meio? Eu ia de bicicleta para o treino. Aí vai ver que a bicicleta surgiu por aí, que eu ia para o treino de bicicleta. Eu não ia de ônibus. Foi um treino de madrugada, cinco horas da manhã, eu pegava a bicicleta e ia para o treino pedalando. Eu subia a Avenida Brasil ali, eu morava na Santa Figena, subia a Avenida Brasil, ia para o Minas. De bicicleta? De bicicleta. E sempre foi tranquilo, assim? Você se acostumou com essa coisa da bicicleta? Na cidade? É, acostumei, tive que acostumar, né? Na época que eu andava, não tinha nem ciclovia, nem se cogitava ciclovia, né? E eu ia de bicicleta e achava muito melhor do que pegar ônibus, pegar ônibus, passar, gastar dinheiro. Eu vou de bicicleta, amarro a bicicleta lá. Já ia esquentando para o treino? Isso, já ia esquentando para o treino e ia embora. E daí você virou administrador? Aí eu fornei administração, isso. Mas já saiu da... já formou já com esse plano, com esse projeto do Homem Livre? Não. Eu formei, aí tirei a minha nacionalidade italiana, aí fui morar na Itália. Aí morei na Itália, aprendi italiano bem. Falo bem, né? Um pouquinho. Agora eu já estou perdendo, porque eu estou só falando inglês quando eu viajo. E aí fui morar em Londres e criei esse projeto, que é o projeto Homem Livre, de fazer a viagem ao redor do mundo de bicicleta. E nesses países, quando você morou na Itália, em Londres, você andava muito de bicicleta? Como é a cultura da bicicleta lá em relação a nós? Em Itália não é tanto. Em Itália até que eu não andava tanto. Porque o sistema de trem e tal, o transporte funciona bem. Em Londres também. Mas em Londres já tem uma cultura de bicicleta. Por exemplo, em Londres tem uma faixa vermelha, que é só para ônibus e táxi e bicicleta. O ônibus vai atrás de você até ele sentir segurança de poder ultrapassar a bicicleta. E não ultrapassa. Você dá um sinal de braço falando que vai virar, vou virar aqui, o carro de trás para para você virar. Então, já existe uma consciência da bicicleta que ainda a nossa sociedade brasileira, vamos falar da sociedade brasileira, ainda não criou ainda, né? Tá tentando criar. Que aos poucos vai criando. Por exemplo, na Inglaterra eles já estão reclamando, falando que não tá tão bom, que tem que ser igual aos holandeses. Que o top, top da bicicleta no mundo não tem nada parecido. É a Holanda. De respeito à bicicleta, existe uma rotatória na Holanda, a preferência é da bicicleta. O carro para para a bicicleta rodar e seguir. Então, vão graus e graus de consciência. Tem a Inglaterra que quer ficar igual a Holanda. A gente no Brasil, a gente quer chegar perto um pouco dos países mais envolvidos, com a questão da bicicleta. E uma coisa que eu acho interessante também, a gente vê o desenvolvimento de uma sociedade, se a sociedade é evoluída, se ela está... Se ela é uma sociedade melhor ou não, pelo respeito que tem pela pedestre e pela bicicleta. Então, a gente já começa a ver o grau de evolução daquela sociedade. De educação. De educação, de tudo. De tudo, de todo tipo de educação. Agora, Danilo, eu fico pensando, acho que é uma dúvida que vocês devem ter também, né? Que ponto que você chega e fala assim, vou dar a volta ao mundo de bicicleta, assim, vou planejar uma viagem dessa proporção. Porque foi um projeto que você criou, né? O projeto Homem-Lito. E como é que ponto que você parou e pensou, vou fazer isso? Não é um... você acorda um dia e tem um estalo assim, vou fazer a volta ao mundo. Vou pegar a bicicleta e vou. Aí você vai viajar um mês e vai voltar pra casa. Não, porque a gente, por exemplo, não viaja. Você diz que, não, será que eu vou ter dinheiro? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? É, mas aí a gente começa. Você não pode começar a pensar assim, ah, será que eu vou ter dinheiro? Vou ficar com saudade da minha mãe, meu gato. Quando eu vou deixar meu gato? Já não vai. Aí você tem que pensar, como eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer pra pôr? Você tem que pensar na forma positiva pra te funcionar. Eu vou fazer, primeiro. É, eu vou fazer. Agora, o que eu preciso pra fazer? Então, aí você vai pensando, elaborando. Eu, aqui, todo mundo aqui é estudante. Todo mundo aqui, um vai ser médico, o outro vai ser engenheiro e tal. Psicóloga. Ele tá pensando em que vai fazer. Então, ele, colocar energia pra isso, ele consegue. E a mesma coisa comigo. Eu falei, vou dar a volta ao mundo de bicicleta. O que eu preciso? Eu preciso de uma bicicleta boa, eu preciso de equipamentos bons. Equipamento é fundamental na viagem dessa. E você gastou grana, você correu atrás de patrocínio, como é que foi? Quando eu saí, eu fui, eu sentei com alguns diretores de marketing, tentei vender o projeto, o cara gostou, mas não consegui patrocínio. Mas eu fui assim mesmo. Eu falei, eu vou assim mesmo, com ou sem patrocínio. E fui, sem patrocínio. E consegui realizar do mesmo jeito a viagem, né? E deu tudo certo, assim, o planejamento foi fundamental ter planejado. Porque você planejou tudo direitinho, as cidades que você ia passar. Eu planejei o projeto em oito etapas. Isso foi uma coisa importante também, dividir o projeto em etapas, porque quando você tem etapas, você tem metas, você cumpre uma meta, você fala, cumpri uma meta. É mais psicológico do que físico. Cumprir uma meta. Você já sente realizado de cumprir aquela meta. Aí cumpri a segunda meta. Então foram oito, dividido por continentes. Então foram todos os continentes. Que eu saí de Belo Horizonte, fui para o Rio. Você foi pela Estrada Real, pedalando. Pela Estrada Real, pedalando. Saí de Belo Horizonte da Praça da Liberdade, às oito horas e oito minutos, dia 8, 2008. Esses números cavalísticos. É, saí de lá, oito horas e oito minutos. Saí pedalando em direção ao Rio de Janeiro, pela Estrada Real. E de lá, eu voei para Londres, peguei um avião e comecei o circuito Europa, que era a segunda etapa do projeto. Eu fiz a Europa, de Londres eu subi até Noruega, pedalando. Meu pai foi comigo, pedalando algum pedaço. Ele pedalou comigo a Holanda, Alemanha, Dinamarca. Você tinha uma turma aqui com você? Não, fui sozinho. Só esses pedaços assim, meu pai apareceu, algum pedaço e tal, mas não fui com a galera não. Na chegada, teve um pessoal que acompanhou, mas foi só na Estrada Real. E como você fez para atravessar as fronteiras? As fronteiras você precisa de visto. Por exemplo, na Europa, como eu tenho um passaporte europeu, não precisava de visto. Mas na Europa, se você entrar num país, você pode andar em todos os países da União Europeia. Se você chegar, por exemplo, na Espanha, você pode ir em todos os países da União Europeia, sem problema. Mas três meses. Mas como eu tinha um passaporte europeu, eu pude andar lá tranquilo. Aí eu saí da Europa, eu entrei no Oriente Médio. Aí no Oriente Médio, por exemplo, a Turquia. A Turquia, com o passaporte brasileiro, você pode pegar visto na chegada. Ótimo. Isso já é uma coisa boa. Agora, eu estava contando na Síria. Eu tive problema para entrar na Síria. Hoje a gente está vendo o que está acontecendo na Síria. Eu fui na Embaixada da Síria em Istambul. Eu tenho que ir na Embaixada do país que eu vou, entendeu? Na Turquia. Eu estava na Turquia, ia para a Síria. Então, eu tive que ir na Embaixada da Síria. Primeiro, eu tenho que achar a Embaixada. Porque é um jantismo que você achar a Embaixada é uma loucura. Aí você acha a Embaixada. Aí você vai na Embaixada. Aí chega na Embaixada, o cara fala para você, você precisa disso, 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 disso. Aí você tem que providenciar todos os papéis. Aí você tem que achar a Embaixada do seu país. Que, no caso, eu estava com o passaporte brasileiro. Aí eu tinha que achar a Embaixada brasileira. Aí eu achei a Embaixada lá. Aí tinha uma repartição do Brasil. Aí eu tinha que ir para a Ancara. O processo é bem burocrático. Você tem que fazer esse processo. Porque você vai ter que ir para outro país e vai precisar do visto. Então, você tem que pegar o visto. Em algum momento, você pensou em desistir pelo fato das dificuldades que você passou e tal? Você pensou em desistir? Não, não. Não? Desistir não fazia parte. Isso não fazia parte da minha motivação mesmo. Porque eu me coloquei naquela situação. Eu me pus ali. Então, se eu me pus... Vai dar conta de que eu... É, se eu me pus, então eu vou até o final. Entendeu? Então, acho que isso é importante. A gente ter um foco e ir atrás desse foco. Buscar isso. Buscar isso. Nós vamos para um rápido intervalo. Rapidinho. Vamos voltar com mais perguntas. E a volta ao mundo com o Danilo aí de bicicleta. Take me by the hand. Take me by the hand. Take me by the hand.